A portaria tem validade até dia 14 de março de 2021, mas pode ser revista, se necessário, em decorrência de novos fatos relacionados à pandemia, em função dos riscos de exposição das pessoas e possibilidade da disseminação. É realmente para a proteção da nossa vida e da vida de toda a população caixense que tem direito de frequentar a Casa do Povo. A determinação em suspender as atividades internas, externas e sessões ordinárias presenciais ocorreu após 14 servidores aqui da Câmara Municipal de Caxias testarem positivo para a Covid-19 em fevereiro deste ano. O prédio passou por serviço de desinfecção, mas devido ao crescimento desenfreado da pandemia, o prazo foi prorrogado. As sessões ordinárias acontecem de forma remota.